E finalmente, essa passarela improvisada que fica na região de Mussurunga será de uma vez por toda desativada. É que está sendo construída uma novinha em folha e desta vez de ferro. E pra falar a verdade, dá até medo de passar por ela. Também vou falar de um condomínio residencial que acabou não vingando, restando essa armação do prédio e essas gruas. É disso que eu vou falar nesse vídeo rápido aqui na Comunidade VDS. Um espaço onde eu retrato obras e construções mesclando com cultura e tradição de um planeta lindo e complicado onde eu moro e que se chama Bahia. Ai Maria, só eu sei a dor e a delícia que é viver nesse planeta. Mas deixa quieto que vamos cuidar da nossa documentação pra não tomar seu tempo, você que é inscrito aqui no canal. Mas o negócio é o seguinte, nosso vídeo começa de fato na região da Avenida Luiz Viana, a nossa paralela. Mais especificamente na região próxima ao bairro de Mussurunga e também próximo ao bairro da Paz. E o objetivo é falar de uma passarela improvisada que em breve será desativada. Mas esse monumento já está aí há quase nove anos. Essa estrutura é feita de andame de ferro, com telhados de placas de alumínio e com piso feito de uma laje de concreto. Ela foi instalada em 2015 e tem como objetivo a travessia de pedestres sobre a linha 2 do metrô. Embora nesse tempo todo que essa estrutura está instalada nesse local, é possível ver que se faz algum tipo de manutenção. Pois não há sinal de ferrugem ou deterioração do material. Mas no aspecto visual, essa estrutura não é uma das mais belas. Talvez por isso que esse improviso em forma de travessia de pedestre tem gerado muitas reclamações de quem utiliza de fato o equipamento. Apesar de bem feia, ela tem sua serventia. Além do mais, como a passarela não faz a travessia das pistas da paralela, é necessário a utilização de semáforos para o pedestre cruzar os dois sentidos da pista. Aí já vi, né? O risco de acidente é grande. Nessas pistas com grande fluxo de veículo, onde tem um desenvolvimento maior na velocidade. E aqui, quando não está engarrafado, todo mundo sabe que os motoristas sentam o pé sem dó nem piedade. Mas aqui será implantada uma passarela novinha em folha e nos padrões de passarela já existentes em nossa cidade. Nesse projeto de construção, o investimento é de R$ 16.400.000,00. Através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo da Bahia. Pelo cronograma, a obra será concluída no mês de dezembro de 2023. Não quero ser pé frio nem querendo botar gosto ruim nas coisas. Mas acredito que esse prazo não seja cumprido. Já que estamos no final de mês de outubro e daqui para dezembro é um pulo. Mas vou ficar de olho nesse projeto e vocês sabem que eu fico mesmo. O que tem aqui é um bate-estaca, a fincão das bases no chão. E esse negócio faz um barulho retado. Chega a estremecer o chão em cada açoitada que dá. E mais adiante tem esse enorme guindaste. Que tá descarregando essas carretas com as bases de ferro. Onde será um dia dito a cuja da passarela. E essa máquina aguenta é peso, viu? E eu só daqui de cima com o meu cavalo do cão, captando essas imagens. Como essa região é próxima à rota de aviões, meu plano de voo só liberou 60 metros. E desse lado da pista. Portanto, nosso voo será bem restrito mesmo. Vou mais adiante para mostrar do alto o bate-estaca e também o lugar onde está a passarela improvisada. Como a implantação desse novo equipamento, que prevê cruzar toda a pista, onde será possível retirada das sinaleiras. para a fluidez do trânsito. Mas daqui a pouco a gente volta para documentar mais dessa passarela. E também a outra que cruza o bairro da Paz, na região onde ficava o Rei da Pamonha. Mas agora vamos a outro ponto, e aqui próximo mesmo na região. Pra falar de uma construção de um condomínio residencial que não prosperou. Deixando frustrado o sonho de ter a tão sonhada casa própria para dezenas de famílias. Não sei muito a história desse residencial para falar a fundo o que houve com o empreendimento. Mas falando por essas imagens desse esqueleto da obra, onde seria moradia de família. Assim como essas duas gruas que já estão aí há um tempo. Sempre visualizei esses guindastes, mas não sabia que se tratava de um condomínio inacabado. E pra falar a verdade, já faz é janeiro que essa obra tá parada. E eu só tenho é dó de quem um dia investiu sua poupança e também a esperança de ter um cantinho para se abrigar. E se depara com o pesadelo de ver o projeto parado e consumido pela ação do tempo. Não é brinquedo não, viu? Mas bate um desespero. Eu não vou mentir. Assim como esse projeto que resultou nessa obra parada e prejuízo aos investidores, tem vários aqui na nossa cidade. E mais adiante a imagem é outra. Um condomínio funcionando e com gente habitando. É disso que gosto de ver e documentar aqui no canal. E esse aqui é o Bairro da Paz. Por ironia, esse já foi um dos bairros mais violentos da nossa cidade. Esse local foi criado em 1982 por uma invasão de uma área pertencente ao município. Onde inicialmente, cerca de mil famílias caíram pra dentro. E já rolou muitas disputas da prefeitura para a retomada das terras. Aqui o bicho pegava, viu? Era mesmo um campo de batalha e por isso era chamado de Malvinas. Por referência, a disputa de um território entre a Grã-Bretanha e a Argentina nos anos 80. Mas a realidade daqui tem mudado bastante. É lógico que tem seus problemas normais como um bairro bem populoso que é. E vamos dar uma nova passada onde está sendo montada a passarela que irá ligar o bairro de Mussurunga, região do Bairro da Paz, aqui na Paralela. E aqui tem esses trabalhadores cavando para a montagem das bases da passarela. Deixa eu mandar um abraço para esse povo que sua camisa na construção dessa passarela. Mas essa paralela aqui não para de ter carro. Ai Maria, é gente que transita nessa via que faz a ligação do bairro de São Cristóvão até próxima rodoviária da nossa cidade. Lembrando que são duas passarelas nesse processo de estrutura improvisada que acabaram ficando como definitivas. Essa aqui faz a ligação do bairro da Paz até o posto Menopreço onde um dia já funcionou o Rei da Pamonha. E como aqui não tem placa de publicidade nem canteiro de obra nem operário trabalhando e pelo visto também não terá passarela. O que indica que esse improviso deve ficar aí por alguns janeiros a mais. Será? Vocês que entendem mais das coisas que eu que sou meio leigo nesse assunto me ajudem, comente aí o que vocês acham. O certo é que a imagem do momento é esse improviso de ferragem que ajuda o povo a atravessar a linha do metrô. Em nossa cidade não se investe em passagem subterrâneas que poderia ser uma boa solução para o povo atravessar com segurança. Sei que existe uma na BR-324 na região do Acesso Norte uma próxima estação da calçada mas se você conhece alguma outra deixe aí nos comentários. Mas está feita a documentação desse projeto de moradia que acabou não vingando deixando o prejuízo de quem um dia investiu em um teto para morar. E documento também o início da construção dessa passagem de pedestres que já está esperada há quase nove anos. Arremaria mais antes e tarde do que nunca. Já sabe que vou ficar de olho nesse projeto até completar a construção. E já sabe que é preciso se inscrever no canal para acompanhar essa e outras obras onde faço a documentação aqui no YouTube. Meu canal sempre está aberto a todo tipo de manifestação seja contrário ao que eu falo e penso ou de pessoas que comunguem no mesmo pensamento que o meu. Então pode comentar tudo o que quiserem e do jeito que acharem melhor que o seu comentário tem todo o meu respeito. E eu vou ler e vou responder. Se quiser me ajudar a continuar nessa labuta e documentar esse planeta eu aceito qualquer moedinha desde que venha do coração. Mas se quiser ser um membro para me ajudar a criar esse conteúdo venha com todo gosto. Se você não me conhece meu nome é Joa Souza eu sou um fotógrafo que viaja esse planeta produzindo imagens. Se quiser saber onde estou e o que estou aprontando me segue no Instagram e vem curtir as minhas fotos. A prosa está boa mas eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens e se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo. E veja também a saga do TRT em ter uma sede para abrigar toda a sua operação em Salvador e como estão as obras do Tramo 13 e da nova rodoviária nesses vídeos sugeridos aí embaixo. Tchau!